Bem-vindos ao Budognerd! A gente foi conferir o filme Aladdin, e aqui no Budognerd vamos fazer uma análise sem spoilers desse filme. Fica ligado aí! E esse é o novo filme live-action do Aladdin. E assim como no clássico da Disney de 92, aqui o Aladdin vai encontrar o gênio na lâmpada mágica e contar com a ajuda dele pra conquistar o amor da Jasmine. E o legal aqui desse filme é que ele consegue manter os elementos clássicos do filme original, mas ele acaba inovando porque ele faz uma releitura do filme, trazendo um aspecto da Jasmine assim mais empoderada. Ele passa uma mensagem de poder feminino, né? A Jasmine aqui tem uma opinião forte, tem posições fortes e as ações dela também são de peso, né? Isso que ela tenta ainda ser ouvida, ela tenta romper com toda a tradição que cerca ela, né? Inclusive tem uma cena de uma música relacionada a essa ideia que é Speedless, que tem um plano sequência ali que eu achei sensacional. Ai, que cai aquela lagriminha no canto do olho, assim, é lindo, lindo demais. E o filme ele tem um ritmo bem envolvente, assim, ele mistura umas cenas bem interessantes, bem construídas com umas cenas musicais bem coloridas, né? Com umas cores bem vibrantes, eu gostei bastante, né? Não, e assim, a gente precisa falar do Will Smith. Aquele papel de gênio, assim, foi feito pra ele. Ele é um cara, assim, incrivelmente talentoso e ele mostra um talento incrível nesse filme. Realmente a gente vê, assim, ele editando boa parte do ritmo do filme, né? É, a gente vê que o clássico, o gênio clássico, ele tá ali, mas ele sofre também uma repaginada, uma modernizada. O Will Smith tá meio que o toque dele pra esse personagem, né? É, e o bom é que deram a liberdade dele colocar esse toque pessoal, né? E a Naomi Scott, que é a princesa Jasmine, ela tá demais, assim, é incrível. Ela realmente traz esse ar de princesa com toda a beleza que ela traz pro filme, mas não é só isso, ela traz muita personalidade pra Jasmine e realmente a gente sente uma força ali da personagem. O Mena Massoud, que faz o Aladdin, tinha muita gente torcendo o nariz pra ele ali. Eu achei ele realmente carismático nesse filme, ele traz a irreverência que o Aladdin precisa. Eu acho que ele encaixou muito bem ali no papel, viu? É, acho que um dos pontos aqui que a gente pode comentar, que talvez poderia ter sido um pouquinho diferente, é a característica do personagem Jafar. Então a gente esperava, talvez, um personagem um pouco mais velho e mais terrível, assim, e não tão caricato, assim, né? E a gente precisa falar da direção do Guy Ritchie, né? Vamos combinar, quando falaram Guy Ritchie pra dirigir o Aladdin, eu já pensei, assim, com aqueles filmes mais violentos, achei que não combinaria tanto, né? Mas vou dizer assim, foi uma grata surpresa a resposta aqui da direção dele, que eu achei incrível. É, eu vou te dizer, ele conseguiu trazer um filme colorido, musical, divertido, emocionante, ele conseguiu fazer um filme muito completo. E o mergulho que a câmera faz ali na cidade, tem horas que a gente vai acompanhando ali o que tá acontecendo, a vida acontecendo na cidade, os mercadores ali, as negociações na rua. Essa câmera mergulhando faz a gente realmente entrar no filme, né? E essa cena aí com a princesa Jasmine, da canção Speechless, que tem um plano sequência que eu achei que encaixou muito bem aqui, né? E as danças todas adicionadas nesse filme, acho que deram um toque muito legal. Até lembra um pouquinho aqueles filmes de Bollywood, né? Tudo muito colorido, com as danças coreografadas, assim. Eu achei, assim, muito legal. E outro ponto bem positivo é o figurino aqui desse filme do Aladdin, né? Olha, a direção optou por cores bem vibrantes, detalhes, assim, que dão aquele ar de riqueza mesmo. Realmente, assim, ó, o figurino tá de parabéns. É que eu acho que combina bem com a pegada bem alegre e vibrante do filme, lembrando que é um musical da Disney, né? Não, e assim, as roupas da Jasmine, quando ela entra nas cenas, dá o impacto de tão linda que ela tá. Outro ponto aqui que a gente não pode deixar de falar são as músicas, a trilha sonora desse filme. É, e a trilha sonora original de 92, ela tá aqui, a base dela, pelo menos, tá aqui, as músicas mais clássicas que a gente realmente esperava que tivessem no filme, elas estão aqui. Só que com uma pegada única aqui, por exemplo, as músicas do Will Smith, que ele canta ali como gênio, ele dá o toque especial dele, o toque pessoal. Então a gente tem uma pegada, às vezes, meio de hip-hop, assim, que eu achei demais, né? Eu vou te dizer que eu tô com essas músicas grudadas na cabeça e eu só penso quando que eu vou de novo assistir esse filme. E eu preciso falar mais uma vez da música Speechless, né? Essa é uma música que só tem agora nessa versão nova, e é incrível a mensagem que essa música passa de empoderamento e eu acho legal a Disney tá revendo um pouquinho as histórias clássicas e fazendo algumas modificações conforme o tempo vai passando e as coisas vão mudando, né? Bom, não é um filme perfeito, mas é um filme que a gente adorou assistir. Eu adorei essa nova versão do Aladdin. Então a nossa nota pro filme Aladdin é 4,5. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E galera, não deixem de conferir as nossas lives na fanpage do Bulldog Nerd no Facebook e aqui no YouTube segunda, terças, quintas e sextas, às 7h30 da noite. E até a próxima!